Boa tarde, Olavo, e a todos os foliões do Na Hora D. O Carnaval chegou e com ele trazemos uma programação especial para os telespectadores e ouvintes do sistema Difusora de Comunicação. Antes de cair na folia, confira agora as dicas para curtir o Carnaval 2013. Em Passo do Lumiar, a Praça do Viva Maiobão será palco de grandes atrações que vão animar os foliões do município. Hoje, a partir das 6 horas da noite, a agitação fica por conta das bandas Swingarte, Maria Bebeu e Forró Pancada. Amanhã as atrações serão esquema de playboy, forrópancada e swinga.com. Na Avenida Beira Rio, em Peratriz, o ritmo será embalado pela música baiana. As atrações anunciadas que irão animar a avenida são as bandas Diplomatas, Maluquete da Bahia, Baeteis, Dendalem, Vibração, Negrini Banda e Tigre Ban. Nesta segunda-feira, na Praça Maria Aragão, as atrações ficam por conta do Tambor de Crioula de Leonardo, show com Quinteto da Folia, Banda Vagabundos do Jegue e Bateria da Favela de Samba. Na terça-feira, Afro Encanto, Banda Máquina de Descascar Alho, Trupeada da Ilha, Bicho Terra e Tereza Canto. No bairro do Anjo da Guarda, a partir das 5 da tarde, terá show com Mano Borges, Grupo Madrilenos, Banda Jegue Folia e segue com a programação da comunidade. No Largo da Feira Livre, no bairro Coab Coatraque, terá Banda Sem Limite, Banda Big Band, Argumento, Banda Lapada e Bicho Terra. Nesta segunda-feira, na Praça da Flor do Samba do Desterro, as atrações ficam por conta do Grupo Lamparina, Banda Tirando e Compraria do Copo. E amanhã será a vez do Sindicato do Samba e show com o Quinteto da Folia. Na Praça Deodoro, em São Luís, a abertura da noite de hoje fica por conta de Pepe Júnior e Erasmo de Bel, Bicho Terra e o sambista Diogo Nogueira. Para fechar a programação de terça-feira, gorda de carnaval, a noite será animada por Jorge Benjó, seguido de Mano Borges, Pepe Júnior e Gerude. Você já viu que esta folia está garantida neste carnaval, portanto, se beber, não dirija e se dirigir, não beba. Vista a fantasia e caia na folia. Um ótimo carnaval a todos e até a próxima!